As polícias civil e militar procuram dois fugitivos do sistema prisional da cidade de Ipanema. Júlio Coutinho da Silva cumpria prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e após danificar o equipamento, ele é suspeito de participação em dois homicídios ocorridos no mês de março. O outro procurado, Max Antônio Dias de Carvalho, fugiu após ser escoltado até Ipanema para o velório de um irmão. Segundo a polícia civil, eles já foram condenados pela justiça. Qualquer informação sobre o paradeiro da dupla pode ser repassada de forma anônima por meio do 190 e também do 181.